O Israel chega com informações pra gente agora atualizadas a respeito do boletim Covid, porque infelizmente, gente, mais mortes foram registradas aqui pela Covid-19. Ontem a gente falou que os casos estavam reduzindo, oscila muito, viu, gente, os dados do boletim Covid. Tem dias que vem dados baixos, no outro dia, infelizmente, já registra casos altos e, desta vez, com número elevado de mortes por Covid, Israel. Bom dia, novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, infelizmente, os números do boletim epidemiológico que foram divulgados aí na última quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, não mostra aí um cenário muito bonito, não, viu, Ana? Cento e oito novos casos foram confirmados e, infelizmente, quatro novos óbitos também foram registrados aqui em Três Lagoas em decorrência aí à Covid-19. São dois homens e duas mulheres. A primeira é uma mulher de 81 anos de idade, quadro de cardiopatia. A segunda tinha 44 anos e ela estava com paralisia cerebral. Entre os homens, há um homem de 41 anos com quadro de asma, hipertensão e também diabetes. E o outro era um homem de 80 anos que tinha hipertensão. Dos quatro pacientes, dois não tinham nenhuma dose da vacina e um com esquema de vacina completo. Ana, a taxa de ocupação no hospital também reduziu, viu, Ana? Está bem reduzida mesmo. Vamos lá. Os leitos públicos estão em... A enfermaria pública está em 75%, a particular em 20%, a UTI pública em 35% e a UTI particular está normalizada, viu? Neste momento, até hoje, sexta-feira, 18 pessoas estão aí internadas em tratamento aí da Covid-19. Houve essa redução no número da ocupação de leitos nos hospitais, tanto no hospital da KCM quanto no hospital auxiliadora e até mesmo na UPA. Infelizmente, ontem, né, nós falávamos que os números tinham reduzido, hoje voltou aí a aumentar novamente 108 novos casos de Covid-19 e a gente está com esse agravante aí nesse final de semana do Carnaval. Tem esse decreto, nós já vimos aí na reportagem, mas Ana, nas redes sociais, o que está pipocando de convites para bailes de Carnaval, minha amiga. Enfim, vai ter Carnaval sim e aí esses números com certeza vão aumentar e a gente fica na torcida para que os nossos amigos que estão nos assistindo, nos escutando, até mesmo acompanhando pela internet, tenham um pouco de consciência aí e não participem dessas festas. Volto com você. Obrigado.